Um verdadeiro clássico do Super Nintendo Se você fizer um top 5 dos melhores jogos de corrida do sistema Com certeza esse jogo vai estar lá no meio E é claro que eu estou falando de Rock'n'Roll Racing E Rock'n'Roll Racing não é só um jogo de corrida Como o próprio nome diz A sua trilha sonora são clássicos do Rock'n'Roll Tem um narrador com frases marcantes Afinal É uma frase que todo mundo conhece Fora isso é um jogo de batalhas Não basta só chegar em primeiro Você tem que destruir os outros inimigos Além de ser um jogo lotado de referências ao mundo do Rock Desde seus personagens, inimigos e planetas Isso mesmo Você corre em outros planetas No vídeo de hoje nós vamos saber como foi a criação e desenvolvimento de Rock'n'Roll Racing Vamos saber quem foram seus criadores De onde que vem as bases da sua gameplay E você sabia que essas músicas clássicas de Rock Nem eram para ter entrado no jogo Entraram no jogo por acaso Não dá para acreditar né Afinal isso é a marca registrada do jogo E nós vamos descobrir juntos como tudo isso aconteceu E vai ser agora Então Bora Bora a mesma coisa só que diferente os videogames sobretudo nas primeiras décadas das produções lançadas o gênero abordados possui uma definição muito clara e direta do que queriam ser e fazer como comentamos nos vídeos que fizemos a respeito do inovador jogo de Mega Drive como Xone no início da década de 90 os realizadores ainda procuravam decidir quais estilos seriam definidos como as principais estruturas dentro da indústria de jogos eletrônicos e as obras que mais ousaram ou tentaram fazer diferente nessa época tinham geralmente em comum o uso da narrativa tradicional que vinha do cinema ou mesmo da literatura pois através de elementos tipicamente utilizados nessas mídias era possível adicionar a interatividade dos games e fazer algo bem interessante mas a expressão de atitude e novos formatos artísticos nos jogos podem ser feitos também através de outras ferramentas sejam visuais mecânicas ou mesmo musicais curiosamente o game que vamos relembrar dessa vez utilizou basicamente todos os artifícios para se tornar o clássico que é atualmente e é claro que estamos falando do animalesco rock'n'roll racing desenvolvido pela silicon and synapse estúdio que anos depois se tornaria a cultuada blizzard entertainment sim aquela mesma de warcraft e diabo rock'n'roll racing é essencialmente um jogo de corrida e combate de veículos publicado pela interplay entertainment e lançado para super nintendo e mega drive em 1993 por essa rápida descrição ninguém acharia nada demais na obra só ver mario kart de 1992 que virou tendência e abriu portas para vários outros clones desses conceitos onde há batalhas nas pistas mas assim que você coloca o cartucho de rock'n'roll racing no console já nos primeiros segundos percebia que estava diante de algo especial ou no mínimo diferente pelos acordes inconfundíveis do clássico bad to bone para começar vamos logo deixar claro aqui que o grande trunfo ou segredo do sucesso por trás de rock'n'roll racing são os vários hits matadores de bandas como deep purple black sabá e stepple wolf que embalam as corridas mas acredite se quiser antes do jogo enfim ficar pronto não era essa ideia inicial do projeto você não acredita então vamos ver como isso tudo aconteceu como rock'n'roll racing nasceu em 1991 a silicon and synapse havia lançado um jogo chamado radical psycho machine racing em parceria com a interplay production essa que distribuiu o título esse jogo já era muito parecido com rc pro am de 1988 lançado para o nintendinho pela rei que além de possuir uma estética semelhante e ter uma perspectiva isométrica trazia carros batalhando entre si arci pro am é tido por muitos como o primeiro sucesso da rei considerado também uma das principais inspirações para o próprio mario kart ou mesmo super off road que saiu em 1989 pela verde games e tinha o mesmo conceito como depois do jogo do bigodudo esse estilo se tornou um sucesso a silicon and synapse tratou de fazer uma sequência para o radical psycho machine racing que sairia também para super nintendo no entanto um dos produtores da interplay chamado brian fargo deu a ideia de fazer algo novo e um pouco mais radical já que algumas pessoas na época diziam que radical psycho machine racing era muito monótono se comparado a mario kart o programador do jogo alinhada que hoje sabemos que virou um dos principais fundadores da blizzard fala que antes de literalmente usarem algumas faixas de rock and roll entrar em contato com bandas de rock para desenvolver temas próprios para o título mas devido as agendas sempre lotadas ou simplesmente não quererem envolver diretamente com joguinhos de crianças entre aspas ninguém topou fazer restando assim ao estúdio licenciar o uso de versões em midi arranjos digitalizados de forma mais simples das melodias de grandes clássicos do rock foram seis canções licenciadas ao todo com uma exclusiva para o mega drive radar love de golden airing as demais foram peter gantemi de emerson e lake palmer numa versão de henry mantine paranóide do black sabá born to be white do steppenwolf bad to the bone de george torogood and the destroyers e raios star do deep purple a adição desses sons não só embalou as horas e horas de jogatina e deixaram a produção da blizzard imortalizada mas também serviu como porta de entrada para muita gente ter acesso a esse estilo musical tão venerado indo atrás de outras músicas e se tornando um roqueiro de carteirinha isso como dizem por aí afinal videogame também é cultura né na época em que rock and roll racing estava sendo produzido segundo informações de quem participava do projeto como bob fit que entrou em 1993 para fazer parte da equipe de programação e se tornou depois diretor técnico a empresa possuía num todo apenas dez funcionários que trabalhavam no lugar bem pequeno e se revezavam em diversas funções tanto na parte criativa quanto na esfera mais técnica de acordo com informações da própria blizzard e também de uma entrevista de bob fit que lhe deu na blizzcon em 2016 o programador descreveu a candidatura da vaga expressando bem como funcionava a empresa na década de 90 abre aspas quando cheguei para a entrevista eles me viram com uma camiseta que eu tinha na frente um demônio da tasmania devorando o símbolo da paz e nas costas a frase eu amo lixo tóxico eu imagino que eles devem ter pensado esse cara vai se encaixar direitinho fecha aspas ou seja um bando de malucos criativos trabalhando como queriam e colocando nos projetos suas ideias mais insanas alinhada descreveu os primeiros dias na blizzard e o ambiente criado por uma equipe tão pequena como algo que não era bem uma empresa diz ele que às vezes parecia um centro acadêmico de faculdade as pessoas se divertiam muito lá eram só risadas naturalmente esse clima acabou entrando nos jogos uma realidade completamente diferente dessa que temos hoje nos estúdios principalmente após a blizzard ser absolvida pela activision e começar a se envolver numa série de problemas a história e as estrelas do rock a história do game acontece em um campeonato interplanetário com competições realizadas em até seis planetas diferentes com características temperaturas e atmosferas particulares os mundos são planeta shen sexto 94 graus celsius planeta drachnos 110 graus celsius planeta bogmire 80 graus celsius planeta new mohave 115 graus celsius planeta nho menos 20 graus celsius e planeta inferno 160 graus celsius o manual do jogo traz parte da história que explica um pouco da trama quando a humanidade descobriu vida inteligente em bogmire no ano de dois mil oitocentos e trinta e três eles começaram uma loucura nada vista antes os saurions sobre bogmire começaram corridas com todos os tipos de veículos delirando com clássicos da música rock'n'roll rock'n'roll do planeta terra a ideia foi passada adiante ea comissão do rock'n'roll racing foi formada eles são responsáveis pelas regras regulamentos e divertidas corridas de rock'n'roll pelo manual você vê que é uma viagem total mas que tinha tudo a ver com a proposta do game e para saber como rock'n'roll racing funcionava na prática vamos começar logo pelo primeiro start onde os players escolhem primeiro nível de dificuldade que varia entre rock'n'roll rock'n'roll e depois seleciona o piloto do carro por sinal a lista de pilotos é sensacional figuras que dão tempero final a obra e possuem muita personalidade por toda a concepção visual sempre idealizadas em cima dos próprios astros do rock como é o caso de um dos personagens principais snake sanders claramente baseado nos traços do vocalista david coverdale da banda white snake cyberhawk é outro claramente inspirado na capa de um famoso álbum do judas priest screaming for vengeance tarquin tem o nome tirado do guitarrista de jazz brian tarquin já jake badlands é outro guitarrista jake e lee do ozzy osborn fechando o time com catarina lions uma felina de forma antropomórfica não vamos esquecer do personagem secreto o laf que fazia parte de outro excelente jogo da silicon e sinapse the lost vikens de 1992 um jogo que eu particularmente adoro a lista de vilões também faz óbvias alusões a outras figuras do rock como rod kill kelly que é uma mistura de exterminador do no futuro com sebastian bá ex-vocalista da banda skid row butcher icebone é uma homenagem ao produtor musical but vig de b e slash é uma junção de duas referências onde jb é uma das marcas de capacitores de guitarra e o slash o conhecido guitarrista do guns and roses e os demais viper makai rage ward rip e shred são variações de nomes de técnicas de guitarra ou demais membros de banda lembrando que rip e shred aparecem em todas as corridas quando você joga no modo single player colocando para 2 shred é substituído por esse segundo jogador já o rip continua aparecendo nas pistas como competidor cada piloto também tem características distintas na forma como dirige o carrinho e possuem alguns bons exclusivos em áreas específicas e o jogo é bom tecnicamente nas pistas temos um total de quatro pilotos competindo entre si onde até dois desses podem ser controlados por jogadores e os dois restantes pelo computador as corridas são concluídas após quatro voltas a cada pista seguindo aquela mesma perspectiva de visão isométrica as pistas sempre possuem obstáculos postas de óleo e bonificações espalhadas em que você tem que sacar na hora o que vai te ajudar ou te prejudicar variando entre dinheiro para você melhorar o carro bônus de vida e recuperador de energia no canto superior temos o tradicional mapa presente nos jogos de corrida para dar uma noção da sua posição em relação aos demais concorrentes quando o carro explode numa mina terrestre ou mesmo quando derrapa no vazio ele retorna segundos depois restaurado outro elemento sensacional que deixava as corridas ainda mais empolgantes era a narração de larry huffman e seu impagável let the carnage begin ou deixa carnificina começar é em português não fica tão bom não assim como em killer instinct a narração trazia outra atmosfera onde em alguns momentos ocorriam até uma zoação por parte do próprio ruffman as premiações para os pilotos melhores colocados são divididas ficando em primeiro lugar você ganhará 400 pontos e 10 mil dinheiros o segundo recebe 200 pontos e 7 mil dinheiros e na terceira colocação você ganha 100 pontos ou 4 mil dinheiros esses pontos obtidos são usados para comprar os passes e assim poder competir nas corridas de outros planetas até o sistema de batalhas é recompensador pois quando o player consegue eliminar outro ganha um bônus em dinheiro de mil dinheiros quanto mais grana mais melhorias você pode comprar e assim tornar o seu carro e já dentro do contexto de jogabilidade bem como os demais jogos do estilo que tinham além dos tradicionais botões de acelerar e do nitro rock and roll racing possui um botão de atirar e outro para pular algo fundamental em obstáculos ou em abismos o visual de rock and roll racing é outro aspecto que tem muito a ver com a temática de rock influenciando outros jogos do estúdio como o próprio starcraft de 1998 que tomou como base o metal polido os raios lasers as torres encontradas ao redor da primeira pista do jogo a uma paisagem viscosa cheia de garras e totalmente alienígena que tem um aspecto muito próprio enfim esses são alguns dos pontos semelhantes que também foram citados e destacados pela própria Blizzard que confessa sua auto referência não só do ponto de vista visual mas também em relação ao humor ácido presente um exemplo é o jogo de cartas redstone heroes of warcraft que se você repara bem tem muito do jogo rock and roll racing e quando falamos em rock and roll então é que a coisa pega alguns dos fundadores e funcionários mais antigos do estúdio fundaram uma banda de metal chamada level 8 elite tower and chieftain grupo que é citado no jogo warcraft 3 de 2003 e depois começou a fazer músicas e apresentações mais inspiradas nos temas dos jogos como diablos e starcraft chegando até acredite a abrir um show do metálica legado de rock and roll racing dito tudo isso rock and roll racing teve na época do seu lançamento uma recepção mista por parte da crítica pendendo mais para o positivo quando falam da versão versão lançada para o console da nintendo como a game pro que ao analisar a versão de mega drive trouxe elogios e também ponderações a revista elogiou o modo versus ea trilha sonora que segundo eles possuíam melodias apropriadas para dirigir no entanto criticou os efeitos sonoros fracos e relatou que os gráficos e as vozes digitalizadas são visivelmente piores que a versão do super nintendo já a super game power analisou a versão do super nintendo e deu uma pontuação geral de 90 de 100 e escreveu o seguinte destaque abre aspas a trilha sonora rock and roll é incrível além da produção possuir uma boa variedade de veículos poder de fogo e planetas ainda que seja um tanto repetitivo o modo single player fecha aspas por outro lado rock and roll racing vive aparecendo em várias listas em que foi ser premiado como o melhor jogo de corrida em 1993 isso pela eletronic game monthly ou a ign que classificou o game na posição 72 no seu top 100 dos melhores jogos de super nintendo de todos os tempos em 1997 a própria interplay entertainment publisher do jogo original lançou para o primeiro playstation um jogo chamado red asphalt que na europa levou o título de rock and roll racing 2 red as dito como uma continuação direta mas não passou de uma jogada de marketing é claro isso por parte da própria interplay tentando pegar carona no nome conhecido pois red asphalt não teve participação da blizzard tem pouco a ver com rock and roll racing e tá mais para uma espécie de twister de metal entretanto a desenvolvedora russa yard team criou um remake do game todo em 3d chamado rock and roll racing em 3d tendo que depois por questão de direitos autorais alterar o nome para motor rock lançado na steam em 2013 e mesmo que não seja algo oficial ou tem o reconhecimento da blizzard a produção serviu para matar a saudade dos fãs de longa data no entanto o game saiu da loja da steam em 2014 devido aos problemas de direito nas trilhas sonoras e logo depois a yard liberou o jogo para comunidade gratuitamente o que vemos nesses momentos e a relevância de rock and roll racing e o quanto é importante ainda hoje pois mesmo sendo lançado há décadas a obra ainda habita o coração de vários gamers apaixonados ou mesmo está presente em outros jogos tanto da blizzard como na indústria em geral de tal maneira que vez ou outra aparecem as artes originais do jogo em sites de leilões como ebay com valores considerados imensuráveis nos resta então ter alguma esperança que a blizzard ou no caso a activision ea interplay entertainment faça uma parceria inédita e lancem algo especial o que é quase impossível de acontecer mas não custa sonhar a eu não sei se eu conto isso a primeira vez que eu joguei rock and roll racing foi alugado só que assim tinha um amigo meu que tinha a fita e eu peguei emprestado e eu não devolvi mais que vergonha que vergonha e vocês não acreditam o negócio que eu fiz eu tinha um jogo chamado dead dance que é um jogo de luta sofrível e eu falei que ele era igual ou melhor até que street fighter o cara ficou muito curioso para jogar então ele me emprestou rock and roll racing e eu dei pra ele dead dance eu me arrependo disso até hoje eu confesso mas valeu a pena mas eu quero saber de você qual a sua história com rock and roll racing eu espero que seja uma história menos amarga e menos criminosa também e se você quiser ganhar um coração meu escreve aí nos comentários larry hoffman o narrador lendário de rock and roll racing ah e não se esquece me segue no twitter e no instagram arroba victorissui no twitter a gente pode conversar sobre tudo já no instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no japão então me segue lá arroba victorissui no instagram e no twitter e mais uma coisa eu reativei um canal que fala de coisas aqui do japão tem alguns vídeos antigos e tem um mais recente que eu fiz com a minha esposa o link do canal e do vídeo tá aqui na tela claro se você quiser ver eu sou isso e obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais